O Tira B é hoje, o que hoje não vai passar? Mandei o meu juízo, descansar, descansar O Tira B é hoje, o que hoje não vai passar? Vou apertar o passo, vou pra lá, vou pra lá Não vou mandar aviso, vou chegar, vou chegar Não vou pedir licença, não vou pedir pra ouvir vocês cantando Vamos aí então! Meu cabelo rir Eu quero me amar, quero me dar os escondidos Eu quero me amar, pegue uma condição Eu quero me levar, no dia dele é hoje O dia dele é hoje Tudo o tempo eu fiquei Vendo você, mas fiquei Se a hora e a cena eu não sei De qual receita eu vou fazer Tudo o que eu sempre sei Bate, subi, foco! É a hora do duelo, duelo, duelo! Agora buscamos, ele vai, vai! O meu cabelo rir Eu quero me amar, eu quero me amar, eu quero me amar O velho ar condicionado, eu quero me amar O Tira B é hoje O Tira B é hoje O Tira B é hoje O Tira B é hoje